Alô galera, beleza? Estou aqui agora pra fazer um tutorial aí pra vocês novamente ver aí o que faço de melhor aí pra ajudar vocês aí a desenrolar eu estou usando aqui o Photoshop CS3 e vou fazer um efeito aqui aquarela efeito aquarela, aprendi esse efeito e vou mostrar pra vocês aqui, repassar o que eu aprendi né galera estou aqui com meu Photoshop aberto Photoshop CS3 e primeiramente pra começar temos que abrir uma imagem esse efeito é pra você deixa sua imagem aí, sua foto que você vai colocar no Facebook, algum canto, algum perfil você deixa no efeito que tivesse pintado em um quadro de aquarela né de tinta primeiramente você abre uma foto clicando duas vezes estou com a minha foto aqui, minha imagem pronto, eu vou usar aqui essa uma olhada aqui deitada no gramado vou mostrar pra vocês aqui ó primeiramente vou colocar aqui tela cheia colocar tela cheia como é que eu faço eu primeiro aperto aqui e maximizar depois disso aperto uma vez no F no teclado tecla F pronto, deixei aqui tela cheia e screen deixei aberto aqui e aqui fica melhor pra eu trabalhar aqui ó, aperta na tecla espaço e mexe poder trabalhar como eu já disse na aula anterior ctrl mais pra dar o zoom e aqui você observa que tem todos os detalhes de uma mulher né pronto, agora pra começar primeiramente você vai dar ctrl j três vezes tá vendo aqui a camada background aí você dá um ctrl j no teclado três vezes uma, duas, três beleza copiamos essa camada background fizemos três cópias layer 1, layer 1 copy e layer 1 copy 2 beleza pronto, depois disso primeiramente você vai fechar esse olhão aqui pra esconder essa camada fechar esse olho pra esconder essa segunda camada e vai deixar essa camada aqui com o olho aberto e você vai selecionar ela beleza depois que você selecionou ela e tem mais duas camadas invisíveis você vai primeiramente em filter que o meu é em inglês de vocês é filtro em português artistic cotout cotout beleza galera chegar aqui você vai aqui vai ver sua imagem aqui como é que ficou deixa assim mesmo dá um menino aqui pra você ver como foi que ficou já ficou meio se fosse pintado, desenhado né deixa aqui ó quatro, quatro, dois dá um ok faz essa configuração aí dá um ok layer 1 depois que você fez isso você vem aqui ó normal você muda pra luminosity sei lá deve ser isso mesmo pronto você coloca aí e deixa assim depois que você fez isso você vai abrir o olho aqui nessa camada e vai selecionar ela colocar ela visível beleza depois que fez isso você vai adicionar outro filtro nesta camada outro não esse é o primeiro filtro dessa camada então você vem aqui em filter vai em artistic e vai drip brush beleza galera nessa segunda camada aqui que eu selecionei que vocês estão vendo ela selecionada então pode deixar aqui 10, 10 e 3 mesmo já deixei configurado aqui pra ficar já certo depois que você fez isso dá um ok e vai mudar aqui ó o seu modo de mesclagem pra screen screen viu aí e agora a próxima essa última camada aqui seleciona ela coloca ela visível depois que fez isso você vai fazer o que? vai aplicar outro filtro então vem aqui filter noise median beleza chegou aqui median coloquei 12 pode deixar 12 mesmo 12 pixels de rádio e clique em ok aguarda processar processando pronto processou vamos aqui ó opção de mesclagem coloca soft light beleza galera pronto aí terminamos o nosso tutorial beleza galera você vai ver aí que realmente ó se tivesse desenhado né a grama muitos detalhes bem como tivesse pintado mesmo de aquarela beleza? deixa eu só mostrar aqui a diferença de vocês aqui ó olha lá pronto depois é só eu salvar aí quando eu terminar e beleza falou galera tchau 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 tchau